Comunicado sobre a auto-hospitalar de sua Alteza Imperial e Real, o Príncipe Dom Antônio de Orleans e Bragança Pro-monarquia, comunicado, auto-hospitalar do Príncipe Dom Antônio, Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2022 O Príncipe Dom Antônio de Orleans e Bragança recebeu hoje auto-hospitalar, após dois meses de internação no Rio de Janeiro, para o tratamento de problemas respiratórios Agradecem-se as orações feitas em sua intenção Pro-monarquia, secretariado da Casa Imperial do Brasil